Bom dia, sexta-feira, feriado e também aproveitando esse último dia com o passeio com as garotas, já que amanhã estou indo para uma outra cidade, uma cidade que eu já tive algumas vezes, mas que eu estou bem ansiosa para chegar logo. Aqui nesse vídeo, mais lá para frente, vocês vão poder acompanhar o caminho dessa viagem, dessa nova cidade, mas também vou compartilhar com vocês o que eu carrego junto comigo, minha mala, vou terminar de arrumar, já comecei, mas não finalizei, ainda tenho algumas coisas para arrumar, então vou compartilhar com vocês também, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.